Música Sou Lucas Lau, sou analista de expansão do cavalo crioulo Agora em abril, completei 7 anos fazendo o trabalho de expansão nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso São dois estados bastante semelhantes, quando se fala em extensões, estados gigantes Também são estados muito prósperos, impulsionados pelo agronegócio Mato Grosso do Sul muito forte em pecuária, agricultura em desenvolvimento Mato Grosso tendo hoje o maior polo de produção de grãos do Brasil e um dos maiores do mundo E hoje o cavalo crioulo é uma realidade nesses dois estados Nesses 7 anos a gente conseguiu abrir novas portas para o cavalo crioulo Antigamente nós tínhamos que, não só nos meus estados, mas nos estados onde meus colegas também trabalham Pedir para colocar as provas do cavalo crioulo nos eventos Hoje, com as provas já consolidadas, os eventos, sabendo da grandeza do cavalo crioulo E de quanto ele agrega em número de pessoas, de participantes e da chancela da BCC nos eventos Eles buscam conosco esse apoio da BCC Hoje eles fazem questão de ter provas oficiais do cavalo crioulo nos eventos E falando principalmente do crioulaço Durante esse tempo nós conseguimos desenvolver novos núcleos Fortalecer as disposições de passaportes Tendo criadores com resultados positivos Nós estamos falando de uma região longe do eixo sul Que é o berço do cavalo E uma região onde a vegetação nativa não é tão preparada para a criação de cavalo Como a região sul do país Então aqui a gente tem inúmeras dificuldades Que a maioria dos criadores não são acostumados Não tem isso na realidade E aqui a realidade da geografia impõe isso aos criadores Ainda assim, essa evolução é muito constante Recentemente nós tivemos um passaporte em Campo Grande Foi um dos maiores dos últimos anos Extremamente competitivo, com nível muito alto E dos oito animais que se passaportearam para a Expo Inter Quatro são dispositores do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul O que nos deixa muito felizes Que a gente sabe que está conseguindo desenvolver um trabalho da associação Junto aos criadores E eles vêm colhendo os frutos disso Os resultados desse trabalho ao longo dos anos E a gente vem tentando encurtar as distâncias da ABCC com os criadores Mas muitas vezes a gente acaba Para isso a gente fica 20 dias na estrada Fazendo mais de 5, 6 mil quilômetros em um mês Para tentar cobrir esse calendário de eventos E dar esse apoio máximo, o melhor possível Que a casa pode oferecer aos criadores da região O trabalho de expansão que a gente tem como carro-chefe do nosso trabalho São os eventos A gente precisa dar sentido ao criador de cavalo crioulo Por que eu botei um cavalo crioulo? E isso, a base disso são os eventos Nós estamos falando da região centro-oeste Que o laço cumprido é muito forte É a prova de todo mundo equestre dessa região Aqui nós começamos a desenvolver as provas abertas E posteriormente fazendo os criolaços oficiais Hoje nós temos o criolaço Abre o Brasileirão de laço cumprido Que é um dos maiores eventos sequestres do Brasil Dentro do CLC Que é referência em laço cumprido no Brasil Nós temos um circuito de laço no Mato Grosso Que fez com que o Mato Grosso fosse O núcleo de integração do nosso Mato Grosso fosse em 2023 O núcleo com o maior número de participantes Na modalidade criolaço em todo o Brasil Superando inclusive a região sul Isso levou uma visibilidade para o cavalo crioulo gigante na região A gente trabalha desenvolvendo novas modalidades Então esse ano nós fizemos a terceira edição do Redomão do Mato Grosso do Sul Revisando 23 animais Com 30 mil em prêmios 20 mil no Redomão e 10 no ano de freio Nós revisamos potros no Rio Grande do Sul Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás Correndo 17 na prova Mais 7 animais no ano de freio Nós desenvolvemos também no norte de Mato Grosso A prova de Dome e Laço Que ela é um Redomão Só que nós tiramos as paleteadas Substituímos por duas armadas de laço jogando o cavalo Então ela é uma prova regional Integrando a formação de mão de obra A Doma do Cavalo Com a modalidade local Que é o laço comprido Tentando fomentar o laço Com a prova esportiva E também a mão de obra Que é para cada vez nós temos mais cavalos Bem tomados no mercado Além disso a gente trabalha com o Reinsorting também Que é a prova que mais cresce hoje no Brasil Fortíssima em outras raças E a gente vem fazendo um trabalho muito forte na região 8 Para colocar o cavalo crioulo também Com a vitrine grande Dentro da modalidade O nosso trabalho Ele tem uma atenção grande aos criadores Os criadores da região 8 E a gente vê Que os criadores estão cada vez mais consolidados E conseguindo ser competitivos De igual para igual Em diversas regiões Onde vão É o cavalo crioulo hoje do Cerrado Ele tem uma qualidade excepcional Mas nós do setor da expansão Entendemos que é uma responsabilidade Nossa também Pensar no crescimento da raça No crescimento sustentável É que o mercado do cavalo crioulo Seja um mercado constante Então a gente tem um grande foco no usuário do cavalo Nas provas esportivas Nas provas de amadores Nas provas não só voltadas a criadores Mas sim no usuário A gente entende que o usuário São quem frequentam as provas de família São quem consomem cavalo Quem trocam de cavalo Quem investem no seu animal Na mão de obra que vai preparar esse cavalo Então a gente entende Que o criador Para ele ser satisfeito na sua criação Além do resultado Entende que o mercado geral de cavalo Ser sustentável é importante Então a gente tem um trabalho muito grande Focando no usuário do cavalo Nas provas esportivas São essas pessoas que vão consumir Os animais, os criadores Fazendo que essa roda Ela gire de uma maneira constante Que a gente não tenha um desequilíbrio No mercado do cavalo Nas regiões que a gente atende